Música Vamos que vamos galera do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez ao Dato, trazendo mais um vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento eu vou aqui retunar este último carro aqui Certo, o Benefactor Trialing GT, acho que é isso E vou aqui simplesmente tunar ele, levaram até a loja de Los Santos Levá-lo né, levaram foi foda, levar ele ou mesmo até a loja de Los Santos E vou fazer o turning dele, vou fazer aquele mesmo sistema Acelerar o turning pra não ficar aquela coisa cansativa E depois dar uma voltinha aí no final Pra que vocês possam ver como é que ficou o meu carro, certo? Então vou dar um cortezinho aqui, vou chegar na loja de Los Santos Não precisa dar corte não, já estamos aqui, então vamos lá Também você não precisa de um vídeo de 10 segundos, né galera? Não é possível que vocês não vão assistir o vídeo do Tio Dato Criou outra coisa que eu queria falar Valeu galera, fiz os testes, os speed testes ontem E rendeu bastante comentário, é isso mesmo galera O que eu quero é isso, a interação com vocês É vocês discutirem se sim, se não Essa é a questão do vídeo, tá? Não sou o dono da verdade, não sou o dono da razão E por isso eu fiz aqueles testes Mas é assim, eu vou dar uma alongada naquele teste Vou dar uma editada na minha própria corrida Vou deixar ele maior Ver se eu deixei ele com 3km Que aí eu quero ver se vai realmente ou não E vou refazer os testes pra vocês A pedido de muitos aí Não foi de um, não foi de dois Foi a pedido de muitos, certo? Num circuito mais longo Então vamos lá, mas sem mais delongas Vou acelerar aqui e já volto com vocês Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Fui!